Música Na escola a gente fala na aula de história, mas não é a mesma coisa que vir aqui e você assistir e ver todas as escolas. É muito legal, porque mostra o patriotismo entre todas as pessoas que moram aqui no Brasil. Para a Júlia, o desfile da independência é uma aula de cidadania. Para o Guilherme, é a hora de reconhecer o amor pelo Brasil. Se a gente tem patriotismo, a gente tem amor pelo país e a gente assim não vai fazer nenhum ato ruim no nosso país. Amor que fez o Gustavo acordar bem cedo para trazer a família até a esplanada dos ministérios em Brasília. Acordei 5 e meia da manhã para trazer meu filho pela primeira vez, porque ele gosta muito do exército, dos aviões, do pessoal da polícia. E é uma satisfação e orgulho trazer ele pela primeira vez. O verde e o amarelo deram o tom, como não podia deixar de ser. Nas mãos das crianças, nas roupas, nos rostos, por toda a esplanada. No desfile de 7 de setembro em Brasília, o público participou e vibrou. E a cultura e tradição brasileiras foram ainda mais comemorados dessa vez. Nesse ano, o desfile de 7 de setembro aqui em Brasília teve uma novidade. Na contagem regressiva para os 200 anos da independência, que serão comemorados em 2022, personalidades de destaque da história do Brasil foram homenageadas. Heróis da pátria que lutaram pela liberdade e em favor da igualdade. Nomes como Dom Pedro, Zumbi dos Palmares, Santos Dumont, Tiradentes e Chiquinha Gonzaga foram representados no desfile das escolas. Aqui no desfile a gente vê algumas novidades que não apareceu em noticiário, né? Em cada momento do desfile, um sentimento. Escolas, infantaria, viaturas, aeronaves. A cavalaria chamou a atenção dos pequenos, que também vibraram com a pirâmide humana, com homens se equilibrando em cima de uma moto. Lugar de destaque para os pracinhas, que lutaram pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. O patriotismo tem que fazer parte da vida cotidiana do brasileiro. Nós devemos prestigiar o 7 de setembro e os nossos militares que fazem o melhor para apresentar para nós o que eles têm de melhor. Olhos atentos para o céu. Um dos pontos altos do desfile para muita gente, a Esquadrilha da Fumaça colocou a bandeira do Brasil nos céus e encerrou o desfile dando o recado, num dia de comemorar o Brasil e sua história, na terra e no ar. Legenda Adriana Zanotto